Você nem clicou, fidecrins, tem por causa de você, foi por causa do seu celular, vá, pô! Sabe, sabe, trampinha, hoje eu tô aqui no X1 com minha namorada Mentira! Eu não tô que deixa, e doido, no vídeo de hoje é muito, mas muito insano, eu vou X1 contra o cara que me subestimou, doido Sabe aqueles caras que, mano, sabe jogar, sabe jogar muito, doido E eu tô bem, bem, bem triste, porque a primeira, eu fiz um assalto, doido, sabe o que é você fazer um assalto e perder de 7 a 1? Mano, eu tava brincando, mas agora eu vou jogar, é, 100% nível hard, nível bebê loucão, não tem como Tropinha, a primeira partida não gravou e me matou, mano, me tinha feio, doido, na moral Mano, eu odeio pessoas que ficam subestimando nos olhos, tá ligado, principalmente quem vem da minha rua Na moral, ele ganha e fica, ai, você pediu, você pediu, mano, eu quero, ai, mano, olha aqui Aceitei o X1, bati um soco, o jogo não saiu, tropinha Ah, na moral, doido, eu tô jurando pra vocês que o carro do ovo, o carro, o carro do ovo tá passando no meio do X1 Não tem como Olha Duas horas depois Opa, tropa, o que é que pega, mano, ele tem um movimento, olha isso, mano, olha isso Mano, olha que apelação, mano Eu tava pensando, tava, tava de boinha ontem, ó, é, gravando umas partidas pra vocês, mano Tava pensando, nossa, mano, por que meus inscritos assistam a qualidade tão ruim, doido, mas tão ruim mesmo, doido Por que eles não saem do vídeo, olha essa qualidade, mano, fala a verdade, mano, a qualidade dos meus vídeos é muito ruim, doido Pode falar, doido Isso aqui parece um calculador móvel, é de bug, doido, é de bug, é muito bug, doido Mano, e eu tento trazer vídeo todo dia pra vocês, tropa, então espero que vocês tenham gostado nessa nossa saga Deixa eu ver que aí, rapaz, gelin, gelin frozen, não tem como E hoje a gente vai responder comentários de hate também, mano, olha isso, doido Olha essa internet, doido Não, ai, tropa, é, tipo assim, doido É, tipo assim, é, nós jogadores de celular fracos, doido, tem Uma mania de, tipo assim, na hora do egg, cortar o egg, tá ligado, doido Tipo, na hora que trava, ele corta que tá travando, tá ligado, mano Isso se torna acabando feio, tá ligado, que ninguém vê o celular tá travando Aí todo mundo, aí os comentários, ah, esse Jotão parece um iPhone, mano Meu Jotão é da Apple, rapaz, não tem como Ele tá achando que é papel pra ficar atrás de água, ele tropa, mano Vou meter a cara pra ele aqui, mano, ele vai ver o doloroso Ele vai tomar o dofrex, não tem como, mete a cara aí, vai, 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 vai Vai, famoso 3, tropa, capa Você piscou, nós já tá em outro x1, mano Esse cara joga muito, mas muito, mas muito mesmo, doido Esse cara joga demais Meu amigo, se eu meter a cara aqui, ele que me dá capa, não é possível Meu, capa aqui já tá destruída, tropa, vamos responder esse cara aqui Natan, por que você não gravou com o Facecam? Uma dica, meu Deus do céu, doido Meu Deus do céu Eu tenho 40 mil inscritos Mano, esse cara aí vai tocar tudo, doido Ele não tem como, doido, joga muito Olha o jogo de vídeo moador, mano Se eu me trocar no jogo, é que nem moador Aí tipo assim, se eu mostrar Facecam no meu vídeo Meu amigo, eu tenho 40 mil inscritos De 40 mil inscritos, vai pra 2 inscritos Eu não duvido nada, porque Ô menino e feio que sou eu, doido Na moral Quando eu nasci, o médico falou Na moral, não tem jeito Vamos nascer de novo E doido, esses dias o meu J1 tá diferente, muito Por que? Tá travando mais, tá ligado, doido Tá travando muito, 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 lag E doido, nesse x1 aqui, eu não queria me perder Pra não ser zoado, tá ligado? Por isso que eu tava ligando um pouco sério Mas meu celular tava descarregando A bateria tava... Mano, tava nos ares, tá ligado? Mano, ele já dropou o gelo aqui, mano Eu acho que eu sou burro Ele já lançou o gel, mano Olha, tem um jazinho de ferro Bombo de ferro Eita, tô zoando, trupa Mano, como eu sou burro Não, na moral Esse dia eu tô percebendo que eu não sei jogar, mano Na moral Eu sou muito ruim Mas, mano, eu não tô nem aí Vou ligar pra peito, não Ei, gelo Vai, mete a cara em gelo Gelo, gelo Mano, vai, mete a cara Só peito, filho Respeita Não, respeita Eu ganhei só peito Mas tem que me respeitar Eu tô feliz E, mano, ó o cara aqui Já dropou gelo agachando Naquele naipe, dropa Gelo agachando Tô treinando isso, doido Mano, mete a cara Já dá uma dropadia, mano No gelo preto Naquele pique Mano, a gente vai arrumar um kit Será que dá tempo Ele tá ruxando que nem um doido Lá vai L. Nathana Movimentação de hakei Ele joga muito Ele é bonito Lindo e proprê Movimentação de insta Budista Haki não tem como Rapa aqui na namorada Já dropou um gelo Na ração estilo L. Gato Zico Mas eu sou L. Gato Pobre Já passou o carro do ovo aqui A gente não percebeu ainda Ainda bem, amém Moral Mano Olha essa movimentação, doido Não tem como Não tem como, doido Eu não quero perder Na moral, na moral Eu queria calar a boca De todo mundo Tipo assim, doido Todo mundo que duvidou de mim Tá ligado Que ainda continua a duvidão, doido Porque na moral, doido Pobre é uma coisa triste, né, trope? Eu odeio aquele pobre Que gosta de se amostrar Olha, trope Eu tô comendo chocolate, mano É do bom É da caixa de chocolate Do bombom Respeito Mano Eu tenho foco Que focado no titulo agora Toma gelo Mano, eu tô entrando muito gelo Raio Tô treinando, treinando, treinando muito Tá ligado? Passando horas treinando gelo Em sala de gelo infinito, tropa Mano, aqui é outra parte A gente tentou se trancar no gelo Não tem como Ele tá roxando que nem ano Tá doido Ai, ó Já deu outro cortezinho aqui Isso aí Meteu a cara Ele vai tomar um capa Meteu a cara, não Meteu a cara Tem Gostaram, tropa? Fiz o som da arma? Não Saiu igualzinho Comentem nos comentários Se saiu igualzinho Na moral Eu fiz o som da arma Vocês viram? Tem Uma dica Quando você joga contra o cara Nunca meta a cara Que o cara vai arrancar seu capa Bonito Olha isso aí, mano O cara me deixou Vem de bocão Vai, vai, Maria Joaquina Vem de bocão Toma capinha, Maria Joaquina Não tem como Vem, vem, vem Olha o gelo agachando, tropa Olha o gelo do Elton Versão Modificada Tipo GTA Não tem como Vamos para a partida 4x4, tropa Tô até feliz Que eu tô ganhando um anzinha, mano Já dropei o gelo A gente finge que tem movimentação Tá ligado? Olha o gelo, mano Olha aí Ó, já me deu um capa Ou foi um peito É peito do menino Vai, mete a cara Toma Tem Não foi Mano Se eu der um capa De ficar esse aqui, mano Eu mudei meu nome Vou botar É É João Franço Mano Nesse momento Meu celular travou Eu fiquei bem Mas bem triste mesmo Porque se ele puxasse mim, mano Já era A gente vai ter que dar um cortezinho Até que meu celular não trava mais Olha aí Nem precisou dar cortezinho, mano Você ia meter a cara aqui Vai ser o Vapo, mano Na moral Não tem como Mano, vou matar Tá fácil matar esse cara, mano Muito ruim Não tem como Quê? Como assim? Não Esse cara Não, esse cara, mano Salve Não, na moral Doido E dropinha Meu celular travou Não muito O intuito desse vídeo É mostrar que meu celular trava E a gente não mostra, tá ligado? Meu celular Descarregado Carregado Eu vim por ele todos Ativo o golpe de serviço Ele trava, mano Na moral E na gravação A gente não mostra Isso que é o intuito do vídeo Toma a capa Pratina Não tem como Mete a cara aí Que você vai tomar um capão Vou puxar aberto pra ele Vai Vai Vem, vem Vem, vem, tranquilo Vem, 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 tranquilo Eu ainda acredito Ah, mano Então, dropa Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mas calma, calma aí Não sai do vídeo Tropinha Tropinha Vai no canal da descrição E comenta a hashtag Vem, perguntando a TNT Que o Obo Tá mandando salve Pra todo Pra todo Todo mundo No meu vídeo Que for lá Mano Tamo junto É nóis Eita Eita Natanzeira Tá Eita TNT